É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eu não quero dinheiro, eu só quero chachado Tô bolando um plano, tô bolando um plano Eu tenho o que comer mil xerécais esse ano Tô bolando um plano, tô bolando um plano Eu tenho o que comer mil xerécais esse ano Tô bolando um plano, tô bolando um plano Eu tenho o que comer mil xerécais esse ano Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho o que comer, mil xeracas esse ano Se for pretinha, toca do cano Se for lourinha, toca do cano Se for ruivinha, toca do cano É 2020 e não tem jeito Só perereca E aí DJ, vou fazer dieta Vou fazer dieta, só vou beber suquinho De caldo de perereca Vou fazer dieta, vou fazer dieta Só vou beber suquinho, de caldo de perereca Só vou beber suquinho, de caldo de perereca Só vou beber suquinho, de caldo de perereca Não aceito nove e meio, porque dez é minha meta Não aceito nove e meio, porque dez é minha meta Mulher marreta é que nem muro alto É difícil, mas nós trepa Mulher marreta é igual muro alto É difícil, mas nós trepa Mulher marreta é igual muro alto É difícil, mas nós trepa Meteu a mala só porque nós é a favela Pagou de patricinha, vou ter que sarra nela Que sarra nela Mulher marreta é igual muro alto É difícil, mas nós trepa Mulher marreta é igual muro alto É difícil, mas nós trepa É o DJ Senna É o DJ Senna É o DJ Senna DJ Senna DJ Senna DJ Senna É o DJ Senna immer foco Eu sou maar